A greve já dura 60 dias. Alguns setores do judiciário, como o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho, tinham suspendido a paralisação no dia 23 de julho. Mas hoje, todos os servidores aderiram ao movimento Apagão Judiciário. O ato desafia uma decisão sobre o corte nos salários dos grevistas. Hoje é dia de apagão, a gente está concentrado aqui como no TRT. A gente tem, inclusive, uma ameaça por parte do TRT, da presidente do TRT, com a portaria ameaçando corte de ponta, ameaçando desconto em salário e auxílio alimentação, que nós repudiamos, porque isso é um atentado contra o nosso direito de greve, que é um direito legítimo, constitucionalmente garantido e que, nesse momento, se sente ameaçado justo na Justiça do Trabalho, que é a justiça que existe para dirimir conflitos trabalhistas. Alguns serviços essenciais, como habeas corpus e mandados de segurança, funcionam hoje. De resto, tudo parado. Uma maneira de chamar a atenção, realmente, e discutir aqui, entre a categoria, os novos rumos a tomar. O movimento é nacional e abrange 120 mil trabalhadores. No Piauí, são quase mil servidores no Judiciário. Há nove anos, sem reajuste, os servidores do Judiciário pedem a recomposição salarial de 56%. Valor referente à inflação acumulada no período. O projeto que autorizava o reajuste foi vetado pela Presidência da República. Mas, no dia 18 de agosto, o Congresso Nacional vai apreciar esse veto. Nós já conversamos com vários deputados, inclusive, tendo em sua reunião agora com a CIS Carvalho e com o Maim. E a intenção é a gente trazer esse apoio dos parlamentares no Piauí, mas está sendo feito em todo o país. Trazer esse apoio ao nosso projeto, para que se garanta a sua implantação.